Olha o que vemos à frente, meninos! Olha o que vemos à frente! Olha o Titi! Titi? Titi! Chega o totoso! O toquei a onça com vada curta, né tio? Ê, viado! Olha, o TT fugiu! Veio o Boss Chia, Fiesta! Ah, é foda! Valeu a pena ver o TT! Ah, eu adoro ver de Titi assim, velho! Quer falar, filha? Eu compro uma moto! Desculpa aí, fui!